Olá, aqui é o Victor Calandri e essa é a nossa série 100 dicas de Copywriting, rápidas e poderosas para qualquer nicho. Anote tudo, coloque em prática e ganhe mais dinheiro. Vamos lá! Dica número 89. Essa é uma comparação pesada. Esse é o trio de técnicas sensíveis de copy, tá? Confronto, honestidade brutal e a comparação pesada. A comparação pesada é quando você fala assim, se você recusar isso, você está abrindo mão disso, você está destruindo isso, você está acabando com isso. Então, você faz uma comparação que ela pode até ser verdadeira, tá? Não estou falando que ela seja mentirosa, mas às vezes ela é muito dolorida. Então, você também tem que saber o momento certo de usar, tem que usar com cautela, porque às vezes a pessoa não está pronta para ouvir uma comparação dessa. Então, por exemplo, ao recusar investir na sua carreira, você está destruindo com as finanças da sua família, porque você não vai conseguir ganhar mais dinheiro com o conhecimento que você tem hoje. Então, porra, é uma frase muito pesada, uma comparação pesada. Se você recusar isso, você está abrindo mão da saúde financeira da sua família. Então, é algo que às vezes a pessoa não vai receber com bons olhos, né? Ou então, se você não quiser aprender inglês, você está abrindo mão de uma carreira promissora, de uma carreira bem sucedida, porque hoje só consegue atingir o topo quem fala inglês. Ou seja, eu estou fazendo de novo uma comparação pesada que não é mentirosa, né? Assim, tem gente que consegue ter sucesso sem falar inglês, mas a maioria das pessoas hoje em dia falam inglês, né? Principalmente em cargos de CLT, um diretor, um presidente, um gerente, costuma falar inglês. Ainda mais se for uma multinacional. Então, a comparação com o fundo de verdade, mas que ainda assim, ela é muito forte. Logo, é importante que você utilize, mas utilize com cautela. Se você está utilizando de maneira inteligente, na COP, no momento certo ali, ela vai dar um choque legal na pessoa. Essa pessoa pensa, pô, é verdade o que ele está falando. Nossa, se eu não entrar nesse treinamento, é mais um ano que eu vou ficar frustrado. É mais um ano que eu não vou ter resultados. Ele não está mentindo, ele está falando a verdade. Então, aquilo pode mexer com a pessoa e ela tomar a atitude que você quer. Logo, é interessante você analisar ali. As pessoas que estão aqui, elas estão prontas para ouvir isso? Ou eu ainda não tenho tanta intimidade? Elas ainda não confiam tanto em mim? Então, é importante você aí ponderar esses fatores. Combinado? É isso, então. Bora para a nossa próxima dica. Transcrição e Legendas Pedro Negri